Que tu é um baita parceiro O meu nome é Vitor Hugo E eu também sou companheiro Que tu é um baita cantora E tu tira o teu dinheiro E eu tô achando legal Na região do litoral Tu é o papai dos gaiteiros Vai dizer o nome, vai dizer o nome O meu amigo Chiquinho Com sorriso de primeira Nego veio aposentado Recheado na carteira Chico veio, eu vou dizer Numa terra hospitaleira Fica dito ou por não dito É o gaúcho mais bonito Em toda capão da porteira Cadê o Cristiano? Cadê o Cristiano? Quem é o Cristiano aí? Que cabelo bonitinho E eu vou ser mais realista E quem tá te homenageando É um trovador gremista Meu amigo Cristiano Com esse corpo de artista Tinha que estar na vitrine É o Reinaldo Giannichini E dos pagos de boa vista Cadê o Márcio? Cadê o Márcio? Cadê o Márcio? Se tu fosse um docinho Essa boa ou rapadura É a barriga mais bonita Que eu já vi na criatura Faço tudo direitinho Não é que seja gordinho É sobras de gostosura Ei, Tomás, João Ei, Márcio Cadê o João Amaral? Quem é o João Amaral aí? Aqui na JM2 Já vi que tu és legal Tu deve ser produtor Da região do litoral Aqui em Capivari Da forma tradicional Eu quero dizer pra ti Aqui em Capivari Um abraço ao João Amaral Aí, Márcio Tá bom assim? Tá bom assim? Tá bom assim? Tá bom assim?